A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você me respeita, moleque, não é meu pai? Você já deve saber que eu compro ordens. Comprei? Olha aqui, rapaz. O meu neto vai ter paz, sim. Ele esqueceu de tudo que a gente sonhou, mano. Esse é o moleque que sim vai ter que ficar na sua contenção hoje em dia. Eu tô fazendo essa fita não é por causa dos cinco contos que eu te devo, não. Viu, mano? Nós fecha, mano. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão nesse jaralho. Mas não mudou. Quem tá de príncipe agora é o Jaime. Nós vamos catar o cara, e acabou. Não pega nada Estou a uma hora da minha quebrada Logo mais Polícia! O cara do mundo ali é o jogador. Cala a boca, porra! Feliz e agitada Toda preboicada As garotas Essa contenção aí é minha! Quer aconselho? Não pensa. Acha. Leve esse budoque Só pra confir, entendeu? Vai na fé, brother. Não é brother que fala. É mano, mano. E aí Vamos fazer um parque, vou rezar para esse domingo.